O mal de Alzheimer, uma doença que assusta e que é mais comum nas pessoas acima de 65 anos, ainda não tem cura. Mas já existem evidências científicas de que a gente pode atrasar em até 20 anos o aparecimento dos sintomas. Então, chegar aos 90 anos de idade com lucidez parece que não será mais tão difícil quanto se imaginava há um tempo atrás. Os esquecimentos frequentes, confusão mental que fazem com que a pessoa não seja capaz de lidar com a sua rotina podem ser prevenidos com atividades mentais regulares, diversificadas e que envolvam interação com outras pessoas. Tem gente que questiona se fazer palavras cruzadas, por exemplo, ajuda. Claro, todo o passatempo que envolve atenção, raciocínio lógico é muito saudável e a higiene mental. Então, não basta fazer de vez em quando. Lembra que acabamos de falar? Tem que ter regularidade. E tem mais uma coisa. Se for sempre o mesmo, mesmo jogo, mesmo quebra-cabeça, normalmente é aquele que a gente mais gosta. Depois de um tempo, deixa de ser novidade e vira rotina. Então, fique ligado. Quando sentir que a atividade ficou fácil, você já domina, arranje outra como exercício cerebral. Porque para acordar os neurônios, criar, fortalecer os circuitos neurais, esses que protegem nossa saúde mental, a atividade tem que mexer com você e tem que exigir esforço para ser feita. Você pode transformar a sua vida iniciando uma atividade nova e que você precise praticar todo dia para aprender. E aquela história de esperar segunda-feira ou o ano novo para começar, também tem que ser quebrada. Será que não é hora de fazer aquele curso tão sonhado e que você engavetou por algum motivo? Aproveite o mês dos namorados para se enamorar de um novo projeto.